A Federação Mineira de Futebol, chamada FMF, sorteou em reunião do arbitral nessa terça-feira, no Mineirão, os grupos da primeira fase do Campeonato Mineiro 2024. Aí, ó, aí estão os grupos. Deve ser o mesmo formato, né? Grupo A joga contra o B, o B contra o C, o C contra o A, sei lá como é que é. Grupo A, Cruzeiro, Tom Benz caiu pra Série C, hein? Tom Benz deu mole. E Patinga, como diria Paulo de Tasso, e Tabirito Futebol Clube. Novidade aí, né? Grupo B, Galo Mineiro, eles não gostam, lembra, não fala Galo Mineiro, não, no Campeonato Mineiro, não, é só Galo. Vila Nova, esse é o Patrocinense, Uberlândia Esporte, e o Grupo C, América, o Atletique, Esporte Clube Democrata, e o CAP de Uberlândia. Não, o CAP é o Patrocinense, o P é, como é o nome do ano, no time é, ou outro, Pouso Alegre. Eu confundi os, os, o primeiro lá vermelho lá que tá no Grupo B, é o Pouso Alegre, tá? O CAP tá aqui embaixo. É, corrigi, diretor. Grupo A, Cruzeiro, Grupo B, Atlético, Grupo C, América. O que nos interessa? Grupo C, Esporte Clube Democrata, e o Grupo A, Ipatinga Futebol Clube. E um dia teremos de volta o Saci de Fabriciano e o América Dragão de Toflatone, que quase subiu pro módulo B, né? Módulo 2, quase, né? Módulo 2. O campeonato tá previsto pra começar no dia 24 de janeiro, com término em 6 de abril. A fórmula será a mesma de 2023. Serão três grupos encabeçados por Atlético, atual campeão, América e Cruzeiro, com quatro equipes cada, né? Na primeira fase, os times enfrentam somente clubes de outra chave. As semifinais serão disputadas pelos líderes de cada chave, né? O primeiro colocado. Mas o vice-líder de melhor campanha geral nos Matas... 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 Uau! Haverá jogos de ida e volta. Eu não gosto desse nome, mata-mata. Nome feio. Nos emparcelamentos, melhor.